Tu Bishvat é o Ano Novo das Árvores. A festa ecológica do calendário judaico teve comemorações em alguns pontos da cidade. A Namat Pioneira São Paulo, em parceria com a Hebraica e o Keren Kayametle Israel, o KKL, e com o apoio do Árvores Vivas, se uniu novamente para a comemoração da festa. A programação especial na Hebraica, aberta a todas as crianças do clube, contou com a participação do Hebraikeino, do Grupo Haverim e da Creche Shalom. Elas participaram de atividades promovidas pelo Árvores Vivas, uma empresa social que busca trazer a reconexão das pessoas com as árvores e a natureza nas cidades. O KKL, em parceria com a Vitsu, também promoveu um evento aberto, desenvolvido e dirigido à comunidade maior. Com o apoio da Subprefeitura da Vila Mariana e do vereador Gilberto Natalini, árvores foram plantadas na Praça Rosa Alves da Silva. Hoje nós estamos aqui na comemoração do Ano Judaico das Árvores, Ano Novo das Árvores para os judeus, junto com a Vitsu e o KKL, para fazer um plantio de árvores aqui nesta praça, aqui na Aclimação, com parceria com a Subprefeitura. E esse plantio de árvores, ele simboliza a necessidade de que o paulistano entenda que São Paulo precisa aumentar a sua cobertura de árvores. Árvore para nós é vida, é sobrevivência. São Paulo tem pouca árvore, nós temos que plantar e cuidar das árvores de São Paulo. Diante da crise hídrica que estamos vivendo, a árvore é uma aliada fundamental nossa. Nossa intenção é levar um pouco do que é Tubishvat, do quanto a ecologia é importante dentro do calendário judaico para a comunidade maior. Então a gente está aqui com diversas atividades para as crianças, para as jovens, além do plantio de árvore. A gente espera que esse evento entre para o nosso calendário anual e que a gente colha muitos frutos ainda decorrentes desse plantio. O Keren Kayemet Leisrael, que é o KKL, ele está à frente desse projeto e isso ele faz há 114 anos. Nós somos a instituição, a organização ambiental mais antiga e hoje maior organização ambiental do mundo. Para se ter uma ideia, nós já plantamos mais de 240 milhões de árvores ao longo desse tempo, o que daria uma média de 6 mil árvores por dia, o que a gente continua fazendo nesse momento em Israel e em alguns outros lugares. A gente está aqui para passar uma mensagem de sustentabilidade, uma mensagem para as crianças principalmente, que tem que criar um mundo melhor, um mundo mais justo e sobretudo um mundo mais sustentável. Israel é hoje o único país do mundo que acaba todo ano mais verde do que começou. Então, isso vem de uma educação de base. E eu quero agradecer especialmente para o Mosaico que sempre está com a gente, que sempre está acompanhando ao longo de todos os anos de todas as organizações aqui, que devem esse agradecimento especial para que a gente possa propagar de maneira mais abrangente as nossas tradições e as nossas festas. Muito obrigado.